Mãe, não tenho mais medo da roda gigante Do carro veloz e nem do filme de terror Quando faltar a luz e eu tiver no elevador Mãe, já vi que a vida é questão distante Piscar de olhos tudo pode desabar E eu aqui me preocupando com o que vou postar Cansei Já não quero mais brincar Devagar Me desapego desse mundo paralelo e sinto a falta Que um abraço faz Ou se faz Devagar Me desapego desse mundo paralelo e sinto a falta Que um abraço faz Ou se faz Eu sei Mãe, será que eu sou uma criança gigante? Já sei de tudo e só não entendo o amor Será que ele se foi junto com a luz do elevador? Mãe, acho que até que eu tenho mais que o bastante Quero sair de tudo e só não entendo o amor do 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 amor? Sinto a falta que um abraço faz Ou se faz Eu sei Eu sei Eu sei Devagar Devagar Mãe, será que eu sou uma criança gigante? É isso aí É isso aí galera Deixe seu like Deixe seu comentário Compartilha com todo mundo Se inscreve aí se não é inscrito Eu sou Rafa Lucena E te espero no próximo vídeo E te espero no próximo vídeo